Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje trazendo pra vocês mais um mod aqui, manos, muito bacana no Eurotruck Simulator 2. Galera, é o seguinte, antes de iniciar esse vídeo, deixa pra vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito. Pra você que já é inscrito, galera, um forte abraço pra todos vocês. E hoje eu vou mostrar aqui, galera, um pack pra você tá adicionando várias luzes aí, mano, e várias outras coisas aí no seu reboque, beleza? Reboques originais do jogo, tá galera? Quando a gente vai comprar o reboque, né mano, ele vem com poucas opções aí. E hoje eu vou mostrar aqui, vocês tão vendo aqui, o reboque não tem nada, tá? Tá tudo original, deixei até sem skin pra tá mostrando aqui pra vocês. Eu vou entrar aqui, galera, na oficina, é só você comprar o reboque, ele funciona pra todos os reboques originais, tá? Você vai clicar na oficina e na hora de configurar, mano, aqui nas opções, ó, nós vamos ver várias opções diferenciadas. Tá vendo aqui, ó, more lights, ó, são algumas lâmpadas diferentes, né? Aqui nós temos as opções normal aqui do reboque, né? E aqui atrás, galera, nós vamos ter várias outras opções pra gente tá adicionando aqui nesse reboque. Tá vendo, ó, aqui, ó, nós podemos colocar luzes ou faixas, né, ou placas, ó, certo? Você pode adicionar várias coisas aqui, ó, no seu reboque, tá? Tanto que é placas de advertência, né, placas de luzes, certo? Olha só, mano, placa de quilometragem, ó, você pode adicionar várias coisas aqui. Aqui nós temos a opção pra pintar aqui e colocar também luzes a mais aqui no para-choque, né? Olha só, são três para-choques diferentes, ó, que você pode colocar ele pintado, da Schultz e Schmitz, né, que são os reboques de DLC. São vários para-choques diferentes com luzes, ó, a gente pode ir adicionando aqui, ó, várias luzes. Vamos dar uma configurada nesse reboque aqui só pra gente ver como é que vai ficar, galera. Olha só, tem placa aqui, ó, de licença, placa de posição, farol de milha, mano, ali na traseira da carreta. Tem muita, ó, tem faixa aqui, tem muitas opções, ó. Você pode ir colocando aí, galera, várias faixas, várias opções, vários LEDs aqui, ó. Vamos colocar uns LEDs aqui, mano, ó, pra gente colocar depois em cima ali também. Dos lados, né, tem acessório em cima, vai ser muita luz aí, mano, se você quiser colocar sua carreta mais luminosa. É só mudar aqui o para-choque, ó, né, o para-choque traseiro e sair adicionando aí, né, as luzes. Deixa eu só pegar a luz aqui que eu tava, né, mano, pra ficar tudo igual. Essa aqui. E aqui você pode colocar aqui, ó, um pisca, né, se você quiser, ó, um estrobo, certo? Vamos colocar só dois aqui, nós vamos colocar aqui, ó, você pode colocar aqui agora os farol, né, aqui em cima, se você quiser, ó, as lanternas, tá vendo? O que a gente faz? A gente seleciona isso aqui do meio, coloca a lanterna, ó, pra ficar certinho, tá vendo? Você pode colocar essa, pode colocar a redonda. Então agora tem várias opções aí de farol, ó, certo? De lanterna traseira, né? Olha aí que bacana. Aqui do lado você pode colocar as opções aqui também, ó, que a gente pode usar, né, do lado do motorista. Aqui nós colocamos do lado do passageiro e do motorista, ó, aqui na opção de lameiro, vem vários lameiros, galera, com os nomes dos caminhões, ó. Como eu tô usando ali uma Scania, né, mano, vamos ver se a gente acha aqui da Scania, ó. Cadê a Renault? Tem aqui da Scania, tá vendo, ó, lameirozão grande, certo? Aqui em cima aqui, vamos ver se tem mais alguma opção. E aqui dá pra gente colocar várias placas aí, galera, do jeito que você viu ali, mano, ó. Colocar uma placa de 90KM, posso vir aqui e colocar uma dessa aqui, uma com cor, né, de letra, ó, certo? Pode escrever aí tonelada, litro, ó, colocar uma placa laranja, branca. Você vai selecionar, mano, e fazer do jeito que você achar mais bacana. Dá pra colocar luzes aqui nesse lugar? Não. Beleza, ó, dá pra colocar uma placa aqui em cima, uma placa aqui embaixo. Você vai organizando aí, galera, ó, do jeito que você achar mais bacana, tá? Temos as placas longas, né, ó, normal do jogo. Aqui nós temos as plaquinhas, né, ó, 80 por hora, certo? Aqui é o lameiro, né, com o para-choque aqui. E aqui do lado, como vocês viram, tem essas opções. Isso aí vai depender do reboque que você tá usando, tá, galera? Então, várias opções aí, ó, pra você tá colocando luzes no seu reboque, beleza? É uma, uma, é um packzinho bem simples, né, mano, mas vai dar uma diferença aí no seu caminhão. Ó, tá vendo que tem luzes aqui em cima, tem mais luzes aqui embaixo, ó. Vamos lá colocar aí pra funcionar, pra gente ver como é que ficou. Então, isso vai depender do reboque que você tiver, tá, galera? Vamos colocar mais a noite aqui, mano, pra gente acender essas luzes tudo aqui. Vamos colocar aqui, é, 7 horas da noite, vamos colocar 20 horas de noite, ó. Tá quase de noite, na verdade, né? Vamos ligar aqui, ligar as luzes aqui do reboque. Olha aí, que bacana, hein, galera, ó. As luzes aqui mais brilhantes, essas luzes do lateral, ó, luzes aqui do lado. Tem essas luzes aqui também, ó. Olha só que eu pus aí, ó. Farolzão, seta funcionando, tá vendo? Muito top, mano. Show demais esse. Olha só, pode colocar o Giroflex pra piscar. Você faz aí a configuração bacana, seu reboque ficar top de linha, beleza? Juntamente com o caminhão, ó. Aqui no caminhão já pus, né, os originais do jogo, ó. Certo? E você pode colocar mais aí no seu reboque, galera. Vai ficar bem top, mano. Deixa eu tomar rei nessa carreira aqui. Vou me entrar com ela aqui de novo. Opa! Vou me entrar com ela aqui de novo, ó. Na oficina. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês na loja aqui, galera. Vamos entrar aqui em concessionários. Vamos selecionar. Se você tiver DLC, né, vai funcionar também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês num outro tipo de reboque. Vamos ver aqui, ó, se esse aqui também tem, ó, S-Design Traders, tá vendo, ó? Já vem uns traders aqui modificados, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Carga seca, piso móvel, né? Nós vamos personalizar aqui agora esse carga seca aqui, ó, tá? Aqui vem algumas skins, né, do criador aí. Se você quiser deixar as skins ou não, tanto faz. Você vai usar a seu gosto, tá? Olha aí que bacana, mano. Muito top. Essas aqui são originais, né, galera? Vamos selecionar aqui, ó, as luzes. Olha só. Aquelas luzes que eu falei pra vocês. Adiciona luz aqui em cima e embaixo, né? Aqui na lateral tem as laterais pintáveis, né, com luzes, ó. Como eu falei pra vocês, isso vai depender do tipo de reboque que você escolher, ó, tá vendo? São várias opções, ó. Ok? Vou colocar essa azul aqui, mano. Vamos colocar luzes nesse negócio aqui, ó. Aqui tem as luzes de posição, as luzes de seta, né? Do jeito que você achar mais bacana, ó. Vamos colocar aqui, ó, tá vendo, ó, tem LED de ré. Tem muita coisa, galera. Você pode adicionar bastante item aí, ó, ao seu caminhão, que vai ficar muito top. Tem esse aqui, ligador light, né, seta pra esquerda, ó. Se você quiser colocar, se você não quiser colocar, não tem problema. Você vai usar aí o que você achar mais bacana. Tem luzes vermelho, ó, é, ré de position, né? Vamos colocar aqui esse aqui, ó, do lado aqui. São muitas opções. Então, acaba que fica muito demorado aqui pra você configurar seu trailer, né? Mas na hora de configurar também, galera, vai ficar show demais, cara. Cheio de luzes. Geralmente essas luzes vermelhas ou laranja que são usadas nas laterais, né? Você pode estar adicionando. Então, o mod é pra isso, galera, é pra adicionar mais itens aí, mais luzes, né, no seu reboque, beleza? Ah, tem gente que vai falar assim, ah, mas aí no original já tem. Tem, mas são poucas, ó. Esse trailer aqui, como já veio customizado, né, você pode colocar aí as rodas que você quiser também, se você estiver usando packs de roda. Mas, o que acontece, galera, como o reboque do jogo vem com poucas opções, né, Esse aqui vai te dar mais opções pra você estar adicionando aí mais itens, né, no seu reboque, beleza? Tanto pra você que gosta aí de viajar mais à noite, né, tem gente que às vezes curte mais à noite, né, galera? Eu já gosto mais de andar aqui no jogo durante o dia, beleza? Mas tem gente que gosta de andar à noite também, às vezes na estrada pra tirar aquela print, né, vai ficar bem top pra você fazer aquela print bacana aí com o seu caminhão, né? Olha só, tem várias opções aqui, ó. De lameiro, você pode trocar aí, vamos colocar os lameiros diferentes, né, tem as opções aqui da lateral, ó, né, várias outras opções, ó. Essas aqui são as originais, essas aqui são as que vão vir nele, ó. Dá pra você tampar mais aqui, certo? Então dá pra você colocar coisas demais aí, galera, no seu reboque, beleza? Aqui atrás, como eu já tinha mostrado pra vocês, ó, esse aqui já vem com algumas configurações, tá? Se você quiser deixar, beleza. Caso você quiser mexer, é só você adicionar mais aqui, ó, certo? Então, galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito. Pra você que já é inscrito, galera, um forte abraço pra todos vocês. Vou ficando por aqui. E eu fui!